Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil Eu, você e Marina Tamo juntos com o Brasil Com a força de Eduardo Com a garra do Brasil Eu, você e Marina Pro futuro do Brasil Pro presente do Brasil Pro esperança do Brasil Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar Mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver Pode crer a Marina É assim como você Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marina Vem comigo Você que é de longe Você que é de perto Você que tá em dúvida Você que tá certo Você que quer ensinar Você que quer aprender Você que quer criar Você que quer fazer Você que é grande Você que é pequeno Você que é agitado Você que é sereno Você que é da cidade Você que é da cidade do campo ou litoral Você que é diferente ou simplesmente especial Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar Mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver Pode crer a Marina É assim como você Não vamos desistir do Brasil Não vamos desistir do Brasil É 40 é Marina Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil Força Brasil E vamos juntos com o Marina É 40 é Marina Não vamos desistir do Brasil Não vamos desistir do Brasil Não vamos desistir do Brasil Vamos juntos com o Beto e Marina 40 pra mudar o Brasil Vamos juntos com o Beto e Marina Beto e Marina tem a cara do Brasil Tem as cores do Brasil Tem o nome do Brasil Tem a força do Brasil Tem o braço do Brasil Tem o compasso do Brasil Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar Mudar pra vencer Beto e Marina São assim como você Não vamos desistir do Brasil Vamos juntos com o Beto e Marina 40 é pra mudar o Brasil Vamos juntos com o Beto e Marina Vem comigo Você que é de longe Você que é de perto Você que tá na dúvida Você que tá certo Você que quer ensinar Você que quer aprender Você que é grande Você que é pequeno Você que é agitado Você que é sereno Beto e Marina São assim como você Olha a Marina chegando Olha a Dilma saindo Olha a Dilma saindo Ela tá chegando pra mudar nossos destinos Ela tá chegando pra mudar nossos destinos Marina vou eu Botar na Marina 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 vou eu Sonhar que a menina vai chegar Marina vou eu Botar na Marina 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 vou eu Sonhar que a menina vai chegar Marina vou eu Botar na Marina 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 vou eu Sonhar que a menina vai chegar Marina vou eu Botar na Marina 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 vou eu Sonhar que a menina vai chegar Vai chegar tão diferente Ainda mais semelhante a todos nós E é por isso que ela vai me escrever Escutar a nossa voz Tantos tons tão desiguais Da nação que Deus nos deu Eu que sou ele que é ela Ela que é você e eu Eu que sou ele que é ela Ela que é você e eu Marina, Marina, vou eu Botada Marina, Marina Marina, vou eu Sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu Botada Marina, Marina Marina, vou eu Sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu Sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu Sonha que a menina vai chegar Marina vou eu, vou estar na Marina, Marina Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar Marina vou eu, vou estar na Marina, Marina Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar Vai chegar pra tomar conta da gente e a gente vai contar Com a benção de Jesus, Nazarene, Waché de Oxalá Com a fé de todo crente e a razão de todo ateu Eu que sou ele que é ela e ela que é você e eu Eu que sou ele que é ela e ela que é você e eu Marina, Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, sonha que a menina vai chegar Vai chegar com sua pele, modem e o apelo popular Com o recado, com o respeito no peito e o amor a latejar Com a dor no mesmo plano, muçulmano, o judeu Eu que sou ele que é ela e ela que é você e eu Eu que sou ele que é ela e ela que é você e eu Marina, Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, sonha que a menina vai chegar Vai chegar tão diferente, ainda mais semelhante a todos nós E é por isso que ela vai entender, escutar a nossa voz Tantos tons tão desiguais da nação que Deus nos deu Eu que sou ele que é ela e ela que é você e eu Eu que sou ele que é ela e ela que é você e eu Marina, Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, sonha que a menina vai chegar Marina, vou eu, bota na Marina, Marina Marina, vou eu, sonha que a menina vai chegar Sonha que a menina vai chegar E a menina vai chegar Sonha que a menina vai chegar Não é um discurso, é uma vida Sonha que a menina vai chegar Marina vou eu, vou tá na Marina, Marina Marina vou eu, sei a que a menina vai chegar